A reforma da Previdência Social é um dos principais assuntos dos últimos meses e deve mesmo ser ainda mais discutida com a população. Vamos conhecer agora uma pesquisa da UFG que concluiu que a proposta do governo ameaça a economia de centenas de municípios em todo o país. A proposta de emenda constitucional da reforma da Previdência tem sido motivo de descontentamento e revolta por parte da população. Para avaliar os impactos da reforma, uma pesquisa da Universidade Federal de Goiás analisou dados do INSS e do IBGE e levantou algumas possíveis consequências caso a reforma seja aprovada. O que se chama de PEC 287, na verdade, ela é uma lei que toca no cerne da questão social brasileira, ou seja, na assistência social e no regime de aposentadoria. Essa é a primeira questão. A gente tem que diferenciar isso para tentar mensurar o impacto. A primeira questão é essa. A aposentadoria não é o mesmo que previdência social. Por que é importante a gente pensar isso? Porque a partir disso a gente pode depurar o discurso do déficit. Uma das justificativas do governo para a reforma é o déficit do regime, divulgado de aproximadamente 151 bilhões em 2016, que seria a diferença das despesas com os benefícios e a receita recebida. Para o pesquisador, a justificativa não seria válida, pois o governo não contabiliza outras receitas que poderiam ser destinadas à previdência. Por exemplo, as desonerações fiscais, sonegação e questões conjunturais, como o desemprego. De acordo com a pesquisa, um dos setores mais prejudicados com a reforma da previdência seria o da aposentadoria rural, que em alguns municípios chega a representar mais de 50% do produto interno bruto. Isso significa que a economia desses municípios poderia ser prejudicada, porque o número de beneficiários da aposentadoria supera o de trabalhadores formais. Primeiro, quando você retira esse recurso do aposentado e da aposentada rural, você descapitaliza a pequena produção agrícola, que é o que coloca comida na nossa mesa, que é quem produz o arroz, a fava, a mandioca, o feijão e tudo mais. Esse é o primeiro impacto. O segundo impacto está relacionado ao varejo. Essas pessoas gastam esse dinheiro no varejo municipal, no pequeno varejo municipal, na venda no supermercado. É só conversar com o dono de um pequeno comércio, em Itapuranga, em Itapaci, em Porongatu, ele dirá, olha, nosso movimento aqui tem relação muito forte com o recurso da aposentadoria rural. Um dos motivos mais alarmantes trazidos pela pesquisa se refere às questões da mulher, com o aumento do tempo de contribuição. A mulher aposentava com 55 anos, em um país em que ela tem dupla, tripla jornada de trabalho, em um país caracterizado pela violência de gênero e preconceito, em um país em que as mulheres ganham, segundo próprias pesquisas do governo, 20, 25% a menos que os homens. Nós dissemos o seguinte, não, espera aí, vocês agora vão, serão premiadas, terão que trabalhar 10 anos a mais. É um erro imaginar que o governo não saiba dessa situação. É um erro imaginar que os nossos deputados, que têm bases eleitorais em cada município desse, não saibam dessa situação. A pergunta é por quê.